Equipe Ericsson Auto, muito boa noite. Pessoal, trazendo para vocês mais um Land Rover Discover Sport ano 2015. Este veículo recebeu um conjunto de serviços e também alguns acessórios. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do que fizemos. Na parte de cuidado automotivo, nós fizemos todo o trabalho de black piano nas peças, chamado de chrome delete, grade, logotipo dianteiro, moldura do farol de neblina, essa moldura lateral, retrovisores, colunas, teto e esse acabamento do capô em black piano. Olha que sensacional. As rodas receberam também pintura em black piano com as pinças na cor grafite, dando um detalhe muito especial. Olha que bacana que ficou. Ficou muito sóbrio e elegante. Fizemos um tratamento de pintura com aplicação de coto cerâmico. Neste veículo fizemos também uma limpeza interna detalhada. Vou mostrar para vocês. Hidratação, higienização interna, hidratação dos bancos. Essas peças em black piano receberam também uma aplicação de uma película especial, para dar esse efeito praticamente de carro novo. Então, um carro 2015 que tem um aspecto super atual. As laterais de porta, começando um pouquinho das partes de acessórios, olha só. Recebeu iluminação multicolor em todas as laterais. Olha que incrível que ficou. mostrou. Mostrar aqui um pouquinho para vocês das portas traseiras, o resultado. Olha só. Que bacana. Moderno, elegante. Recebeu iluminação também na parte de trás aqui dos bancos, tá? Em conjunto com a parte frontal, tá? Interligado. Recebeu soleiras, pedaleiras. Olha só. Pedaleira com descansa-pé original Land Rover e esta soleira em LED, modelo original. Então, um carro 2015 que ficou parecendo zero quilômetro. Fizemos um tratamento também nas lanternas para dar uma revitalizada junto com os faróis. Essa parte de trás recebeu uma película levemente escurecida, fumê, aqui que é chamado de olho de gato, né? Então, ficou bem moderno, bem bacana. Nos vidros, recebeu conjunto de película anti-vandalismo com redução térmica. Então, manteve um aspecto como se fosse original, mas com anti-vandalismo, né? E redução de calor em todos os vidros, inclusive para-brisa e teto, tá bom? E agora eu vou mostrar um pouco para vocês de alguns acessórios aqui na parte interna, tá bom? Então, a iluminação ficou incrível, né? Super aconchegante. Eu vou ligar aqui o veículo. Olha que moderno, que bacana. Recebeu aqui carregador de indução. Você coloca o seu celular, tá? Ele já vai começar a carregar, seja ele um Android ou um iOS. Lembrando que é importante que o celular tenha essa tecnologia, tá bom? Então, fizemos também a instalação de uma câmera frontal juntamente com o Apple CarPlay. Então, a câmera traseira, vocês já conhecem aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Câmera traseira de fábrica e a câmera frontal para ajudar nas manobras. Este veículo, nós fizemos também a instalação do Apple CarPlay e Android Auto de fábrica na mídia original, mantendo toda a originalidade. Equipe Perto de Som Alto, sempre trazendo novidades, um pouco do nosso serviço, das nossas instalações. E este foi o Land Rover Discovery Sport, ano 2015. Equipe Perto de Som Alto, desejamos a todos um excelente dia.